Nenhum ministro do novo governo chama tanta atenção quanto Damaris Alves. Desde o relato sobre Jesus e a Goiabeira, o Brasil passou a colecionar uma série de factóides envolvendo essa ministra. Eu peguei uma substância, entenderam? E eu ia tomar aquela substância. E no dia que eu estava com o veneno em cima do pé de Goiaba, eu vi Jesus se aproximando do pé de Goiaba. Eu tive uma revelação extraordinária. Jesus Cristo começou a subir no pé de Goiaba. Aí quando eu vi Jesus subir no pé de Goiaba, eu pensava assim na minha cabeça, eu esqueci o veneno. Não sobe Jesus, você não sabe subir em pé de Goiaba. Você vai cair e você vai se machucar. Não dá pra entender Damaris sem entender o trauma que faz Damaris ser como ela é. Damaris Alves foi vítima de abuso quando tinha apenas 6 anos de idade. Eu só tinha 6 anos. E era eu e ele num quarto. E eu não tive escolha. Eu sei que eu tô falando pra pessoas aqui que foram abusadas como eu. Talvez você não passou pelo abuso sexual, mas um abuso físico. Teu pai te bateu demais. Eu só tinha 6 anos. Eu sei o que é dor na alma numa criança. Eu tive dor na alma. Um trauma desses ocorrido ainda na infância tem o poder de moldar toda a trajetória de uma pessoa. Atenção e tratamento são necessários. Damaris parece não ter recebido nenhuma dessas duas coisas. Do trauma nasceu uma obsessão pela mistura de dois temas. Sexualidade e infância. Porque chegou a conclusão. Há um grupo de especialistas. E esse grupo começou lá na Holanda, lá na Europa. E já está influenciando que nós precisamos aprender a masturbar os nossos bebês a partir dos 7 meses de idade. Inclusive na Holanda, os especialistas, esses homens que são grandes especialistas, que fizeram não sei quantas universidades, eles ensinam que o menino tem que ser masturbado com 7 meses de idade, pra que quando ele chegar na fase adulta ele possa ser um homem saudável sexualmente. E a menina tem que ter a vagina manipulada desde cedo pra que ela tenha prazer na fase adulta. Lá na Holanda eles estão até distribuindo uma cartilha ensinando os pais como massagear sexualmente as suas crianças. Essas declarações foram dadas em 2013. Mais recentemente, elas chegaram ao conhecimento do público e das autoridades holandesas. É claro que, por lá, isso repercutiu mal. Muito mal. Não posso falar pelo país inteiro, mas acredito que esse tipo de declaração pode ser muito prejudicial pra imagem que as pessoas aqui têm do Brasil. Disse a jornalista holandesa Sandra Kortgens ao ser entrevistada pelo portal UOL. Muitas reportagens foram publicadas sobre Damares na Holanda. Sem entender o trauma e a razão de ser das obsessões sexuais e infantis de Damares, os holandeses ou riram ou se revoltaram. Quando o trauma de Damares é incluído no contexto, aí tudo muda. Até o relato envolvendo Cristo e o pé de goiaba deixa de parecer engraçado e começa a parecer sinistro. O Brasil não tratou do trauma de Damares. E agora, esse trauma é parte daquilo que nos governa. Damares Alves é agora a ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Foi ao chegar nessa posição que ela soltou a famosa frase sobre meninos e meninas sobre azul e rosa. Até mesmo nesse momento, a obsessão pela mistura entre sexualidade e infância se fazia presente. Menino veste azul e menina veste rosa! O Ministério de Damares é, na verdade, um conglomerado de ministérios. Uma boa olhada no site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos mostra como podem ser variados os temas que são responsabilidade de Damares. Da promoção da igualdade racial ao combate do trabalho escravo, passando pelas políticas públicas direcionadas aos refugiados. Também é responsabilidade do Ministério de Damares a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Mas, nesse caso, uma explicação se faz necessária. Até bem recentemente, a FUNAI tinha a atribuição de demarcar terras indígenas. Não tem mais. No novo governo, isso é tarefa do Ministério da Agricultura. Em tese, a FUNAI continua existindo para promover políticas voltadas ao desenvolvimento sustentável das populações indígenas. Note que essa frase, usada pela própria FUNAI, é passível de interpretação. O que Damares entende como desenvolvimento e o que Damares entende como sustentabilidade, essas podem ser noções tão peculiares, tão fora da curva quanto a figura da ministra. Eu, particularmente, questiono algumas áreas indígenas. Eu questiono, mas isso é um assunto que nós vamos falar muito e vamos discutir. Índio não é problema. FUNAI não é problema neste governo. O presidente só estava esperando o melhor lugar para colocar a FUNAI. E nós entendemos que é o Ministério de Direitos Humanos porque índio é gente. Em 2005, Damares teria levado uma menina dessa aldeia indígena. A família foi informada de que a criança seria levada para fazer um tratamento dentário e que voltaria em pouco tempo. Damares jamais trouxe a criança de volta. O caso foi revelado pela revista Época. Nesse registro em vídeo, disponibilizado pelo jornal O Globo, a verdadeira família da menina se queixa de Damares. Damares, eu quero levar a minha filha. Não. Se eu sentar a menina, aí eu vou deixar. Se você não vai trazer menina para me criar, aí não vou dar. Ela queria outra menina em troca. Ela queria uma menina. Não, assim não, ela falou. Não, assim não. Em nota, Damares diz que não estava presente quando a criança saiu da aldeia e que não se trata de um processo de adoção e sim de vínculo sócio-afetivo. Em outras oportunidades, Damares disse que salvou a criança de um infanticídio. A imprensa fala que eu sou sequestradora. Sou perigosa. A imprensa fala que eu sou uma espécie de sequestro. Porque quando eu ouço o choro de uma mãe e busco essa mãe para vir para a cidade, para ter seu bebezinho, nós temos etnias ainda, pouquíssimas, que não aceitam as crianças gêmeas. Quando nascem gêmeos, as mães são obrigadas a enterrar os dois vivos. Como é que a gente pode admitir em pleno 2018 que uma mãe enterre seus dois bebezinhos gêmeos só por serem gêmeos? O infanticídio indígena é um dos temas preferidos de Damares, junto com o aborto. Se tem alguma mulher do outro lado que está pensando em abortar, Jesus Cristo está subindo do teu pé de goiaba agora. Damares Alves com as mãos sujas de qualquer coisa vermelha que não é exatamente sangue. Esse vídeo é parte de uma campanha contra o PLC 03 de 2013. PLC é Projeto de Lei Complementar. Esse PLC, em específico, determinava que vítimas de violência sexual fossem atendidas pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Parte desse atendimento incluía a chamada profilaxia da gravidez. As mulheres atendidas recebiam apoio psicológico, informações sobre outros serviços públicos disponíveis a elas e acesso à pílula do dia seguinte, se assim elas desejassem. Em 2013, Damares entendeu isso como a legalização do aborto no Brasil. Ela entrou na campanha contra o projeto de lei e o resultado se expressa nessas imagens que você está vendo. Essa peça publicitária ficou na obscuridade pelos últimos seis anos. Veio à tona agora que Damares é ministra, junto com várias outras distrações. Há quem enxergue em Damares uma espécie de ministra da distração. As manchetes geradas por ela serviriam para nos distrair, enquanto o filho do presidente escorrega em escândalos de corrupção ou enquanto as relações entre a família Bolsonaro e as milícias do Rio de Janeiro vão se tornando públicas. Só que o trauma sofrido por Damares coloca até mesmo essas distrações em perspectiva. O mesmo país que falhou em reconhecer nela uma vítima de abuso, que falhou em oferecer a ela a atenção e o tratamento adequados, agora pode estar usando esse trauma como parte de uma estratégia política e comunicacional. Você pode se perguntar o que é que isso diz sobre Damares, mas é muito mais importante entender o que isso diz sobre o Brasil. E naquele pé de Goiaba acontece um milagre. A menininha que Satanás quis esmagar aos seis anos de idade foi transformada. E essa menininha hoje está lá no Senado Federal escrevendo leis para salvar crianças no Brasil. Essa menininha está andando pelo Brasil dizendo Igreja, cuida de Joás! Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. É, a música está numa versão diferente aí. Isso que você está ouvindo é o Renato Leite com o baixão poderoso dele, interpretando o tema da Maia, de Persona 3. Se você quiser fazer uma versão dessa música e subir ela aqui nessa distinta plataforma de vídeos, a gente vai divulgar no finalzinho dos nossos vídeos com muito prazer. O link para a versão do Renato você encontra aí na descrição. Mandou muito bem, Renato. Muito obrigado, cara. O último agradecimento vai para os nossos apoiadores que mantêm esse canal no ar. Muito obrigado, Diana Marim e Cláudio Alves, que estão aqui para nos dizer Confie na vida e siga em frente. O mal só existe quando damos poder a ele. Em frente! Beijo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto